Quer comprar um carro com muita qualidade? Então visite a loja da Tony Veículos aqui na rodovia Oswaldo Cruz nº 900 em Ubatuba. Nós temos mais de mil carros em estoque para te oferecer, mais de 40 anos de mercado e além disso a gente paga muito mais no seu usado da troca. Então não perde tempo e vem para cá, rodovia Oswaldo Cruz nº 900 em Ubatuba. Tony Veículos, carro é aqui! Tchau!